Vocês devem estar acompanhando as avaliações das eleições municipais em seu primeiro turno, aí na Globo News, na Folha de São Paulo, isto é, SBT, Rede Bandeirantes, e estão preocupados. Pois eu vou afirmar uma coisa para vocês. Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. As esquerdas, no todo, vão, estão se saindo bem e vão se sair fortalecidas dessa eleição municipal ao final do segundo turno, daqui duas semanas. Então não fiquem aflitos, aflitas. Não fiquem agoniados, agoniadas. A eleição não acabou. Nós temos uma grande parte de cidades importantes do Brasil que ainda estão em disputa. O PSOL e o PT estão em disputa em 15 cidades, se não estou enganado. O PT está sozinho, assim, em disputa em 13. 13 cidades. Então a gente pode avançar muito mais. E se o Boulos, que é uma tarefa difícil, vencer o Bruno Covas em São Paulo, a esquerda vai sair muito fortalecida nesse pleito, nessas eleições municipais. Então não fique agoniado, não se desespere, porque as eleições não estão lá, esses sonhos, para a esquerda, mas não é desesperador. Você precisa ter calma, analisar a política, sem analisar com o fígado, como a galera fala, analisar de forma tranquila, serena, para a gente encontrar, enxergar os erros e a partir daí construir coisas melhores para 2022. Lembra? Luta é todo dia. A eleição em seu primeiro turno terminou, vai vir o segundo turno, ela vai passar, vamos levantar a poeira e vamos continuar. Mesmo porque, repito, as eleições ainda estão em andamento. Daqui duas semanas temos o segundo turno. Tá certo? E vamos ficar de olho em São Paulo. Boulos tem que ganhar do Bruno Covas. Dito isso, esse vídeo aqui é para falar sobre uma pequena avaliação que Luiz Inácio Lula da Silva fez em seu Twitter no dia de hoje. Como a Globo, o SBT, a Rede Bandeirante, a chamada mídia comercial não vai falar uma vírgula da avaliação de Lula, nós aqui do canal precisamos debater com vocês. Por isso que eu peço, assista até o final, é bem rapidinho e depois escreva, compartilhe o teu comentário. Se você gostar do vídeo, passe para frente. A avaliação do Lula, cara, é genial. Por quê? Porque é um cara que tem uma lógica diferente, uma lógica política, uma visão da política brasileira como poucos. Por isso que é interessante a gente ver o que Lula falou. Olha aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou em quatro pontos no Twitter sua avaliação sobre as eleições municipais de 2020. Na sua visão, a extrema-direita bolsonarista foi a grande derrotada. Olha aqui, a extrema-direita de Bolsonaro foi a grande derrotada nessas eleições. O fortalecimento da esquerda e de seus valores humanistas e de justiça social mostra que reconstruir o outro Brasil mais fraterno e solidário é possível. Dois, mesmo com os desafios impostos pela pandemia, o PT esteve nas ruas dialogando com o povo e debatendo um projeto de sociedade mais humano e menos desigual. Sairemos desse processo eleitoral fortalecidos e com nossa disposição de luta renovada pelo povo brasileiro. Três, está terminando. Parabéns aos nossos candidatos e candidatas e à nossa aguerrida militância que percorreu o país em tempos tão desafiadores. E aos nossos companheiros de outros partidos que apresentaram excelentes resultados lutando o bom combate, sem agressões e com respeito ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Quatro e último. A luta agora continua no segundo turno, até a vitória. A luta agora continua no segundo turno, até a vitória. Então, o Partido dos Trabalhadores vai disputar, ainda no segundo turno, 13 cidades importantíssimas no Brasil. O PSOL, se não me engano, em duas. Juntos, 15 cidades importantes. PSOL e PT. E se Boulos venceu o Bruno Covas, que é uma empreitada muito difícil, porque os caras estão com a máquina na mão, dinheiro dos super ricos nas mãos, é difícil ganhar. Mas se Boulos ganhar, se Boulos ganhar, a esquerda sai como a grande vitoriosa nas eleições municipais de 2020. Você acha o quê? Qual é a tua opinião? Escreva o teu comentário aqui pra gente debater política. Debater política diariamente é como tomar café, almoçar, jantar. Coloque política na tua veia. Vamos debater. Agora, não esqueça, né, cara? Fale do canal pra seus amigos, amigas, colegas de trabalho, vizinhos. Fale do canal e, se puder, seja membro. Obrigado. Até o próximo vídeo.